A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade, nossa unidade na Pituba, que é a unidade Master na Bahia também. Venham até a nossa loja, venham conhecer um pouco do nosso trabalho, da qualidade dos nossos serviços e fazer um site para a sua empresa. E você que quer também ser um empreendedor, venham conhecer nosso espaço, venham saber como é que funciona, venham conhecer um pouco da nossa ferramenta, da nossa plataforma de trabalho, da Ligue Site e quem sabe você também vai ser um empreendedor de sucesso. Temos ainda muitas unidades livres na Bahia. Esta obra é de cunho social e ela surge da minha sensibilidade em presenciar vários adolescentes e crianças sem a paternidade, sem o registro do nascimento, sem o exercício da paternidade. E eu percebi que isso traz lasciva dores emocionais, físicas, psicológicas. E então eu disse assim, meu Deus, ser pai é um ser divino. E sempre me remetia a fala de Iana Vazan, que ela diz assim, o sol e a lua nunca se atrasam, a primavera segue o inverno todos os anos. Essas atividades divinas sempre ocorrem em hora certa. Atrasos são muito mais do que perder um trem ou ficar preso em um engarrafamento. Se fizermos uma analogia, o sol é o pai, a lua é a mãe. E ambos nunca deveriam se atrasar no seu compromisso ímpar e divino de ser pai e de ser mãe. Olha que momento especial, né? Porque nós convidamos com carinho, nós pedimos, vamos participar desse momento e ajudar a fazer essa festa. Então houve essa contribuição das pessoas, eu já, compreensão. E assim, eu espero que esteja agradando a todos, né? Porque assim, está sendo feito tudo com muito amor e carinho. E um momento muito especial. E eu tenho certeza que para todos vai ser um momento inesquecível. Não imaginava, sentia essa felicidade assim. Eu sabia que eu ia fazer uma festa de 100 anos, Mas não imaginei o grau de felicidade. Foi incalculado, é incalculado. Para mim, é uma grande satisfação receber esses grandes amigos, estar reunidos nesse lar com amor, dedicação, um prazer, meus 70 anos. Fez questão de vir me abraçar. Aqueles amigos que como me consideram, que tem a maior satisfação estar ao meu lado, como sempre. Principalmente aquelas pessoas que mais me admiram, de mais de 30, 40 anos, estar aqui presente. Isso para mim é uma honra em recebê-lo. Todos esses familiares. Muito obrigado, senhor, por essa grande data de hoje. E hoje, esse rapaz está fazendo aniversário. E eu queria que todos, junto comigo e essa catiga hoje em pessoa, cantasse os parabéns com direito a bolo. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês, nessa data querida, enfim... Parabéns para você, nessa data querida, Parabéns para você, nessa data querida. É o seu aniversário, é o seu aniversário. Mota saúde e a paz, é o meu amigo, os anjos digam amém, parabéns para você, parabéns para você, Zu, pelo seu aniversário. Eu estou muito feliz porque eu estou fazendo 60 anos e por isso eu quero dizer a todos vocês que estou muito contente com a presença de todos.